Olá, galera, tudo bem? Professor Bruno novamente na área, mais uma vez tratando de mais alguns artigos da Lei Complementar 75 de 93, que traz para nós aí a organização, as competências, como se forma o Ministério Público da União e os ramos do Ministério Público, não é? Nós estamos tratando, já estudamos 21 artigos, se vocês observarem os últimos vídeos, percebam que nós paramos no artigo 21, cabe hoje estudarmos os artigos 22 e 23. Esses artigos 22 e 23, eles tratarão para nós sobre a autonomia do Ministério Público. E quando nós falamos em autonomia, é assegurado ao Ministério Público da União a autonomia, seja ela funcional, seja ela administrativa e financeira. Então, veja, nós temos um tripé de autonomia funcional, administrativa e financeira. Cabendo-lhe, então, cabendo ao Ministério Público, primeiro, propor ao poder legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, além da fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. Então, veja que é feita pelo Ministério Público uma proposta. Ele, por si só, não pode criar e extinguir cargos e serviços auxiliares ou mesmo fixar vencimentos. Ele propõe ao poder legislativo que, por ele mesmo, o próprio poder legislativo, que vai observar a criação, a extinção ou fixação de vencimentos. 2. Prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. 3. Organizar os serviços auxiliares. E 4. Praticar atos próprios de gestão. Então, o que eu gostaria que vocês se atentassem com maior foco fosse ao inciso primeiro. Então, veja que a proposta de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares, fixação de vencimentos dos seus membros e servidores, cabe ao Ministério Público propor ao poder legislativo. Tudo bem? Aí vem o artigo 23, dizendo que cabe a esse Ministério Público elaborar a sua própria proposta orçamentária dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias da União. Então, elabora uma proposta com base no que está disposto na própria LDO. Aí vem o parágrafo primeiro, dizendo que os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, que compreendem tanto os créditos complementares e especiais, seriam entregues até o dia 20 de cada mês. Então, até o dia 20 de cada mês, são entregues os recursos que correspondem às dotações orçamentárias. Parágrafo segundo, a fiscalização, seja ela contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme estipula a Constituição Federal, e por sistema próprio de controle. Então, veja, coloque assim no seu material, fiscalização. Aí nós temos Congresso Nacional, faça uma setinha, controle externo, abaixo do Congresso Nacional, coloque uma outra setinha, auxílio, TCU, mais uma setinha em fiscalização, controle interno. Tá bom? Desta forma que o Ministério Público exerce a fiscalização. E parágrafo terceiro, para fecharmos, as contas referentes ao exercício anterior, serão prestadas anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Então, nós temos aqui um prazo, lapso temporal, um prazo terminativo, para que sejam prestadas as contas referentes ao exercício anterior. Então, dentro de 60 dias, a partir da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Tudo bem? Desta maneira, a gente fecha os artigos 22 e 23. Quero, mais uma vez, fazer um convite para vocês. Acesse a minha página, o meu site, eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso de questões comentadas inéditas da Lei Complementar 75 de 93. É essencial para a sua aprovação. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e bons estudos!